O Bruno vai participar de uma super live sozinho, rapaz! Será que o Marrone não foi convidado? Gira a vinheta pra entender! Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem... A outra, né, bonita? Bom, eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, vai deixando um like no vídeo aí, rapaz! Vamos bater 5 mil likes neste vídeo Se você gosta da dupla Bruno e Marrone A gente tem uma novidade muito interessante aqui pra passar pra vocês E já se inscreve no canal Vamos bater aí 650 mil inscritos E segue a gente lá no Instagram O meu, do TV, meu sertanejo e o da Juliana Gente, vamos fazer agora um vídeo explicando aí uma coisa inédita que acontece no sertanejo Caso o Bruno foi convidado aí pro Festival 360 Que já aconteceu a primeira edição, né, só com mulheres Que foi no caso a Nayara Azevedo, o Ana Prado Joelma e a Solange Almeida Foi uma bagaceira total lá Foi muito massa, foi muito engraçado a live Boa também de músicas As meninas acabaram interagindo uma com a outra, né E o Festival 360 acabou lançando uma nova live Que vai acontecer neste domingo No dia 21 de junho A partir das 13 horas da tarde É verdade, pessoal, e essa live ela vem com uma ideia do quê? De trazer a galera do início do sertanejo universitário Os precursores ali do sertanejo universitário, né? É, Humberto e Ronaldo, João Neto e Frederico, Jorge e Matheus, João Bosque e Vinícius E a participação do Bruno sozinho A gente já fala já do Marrone, mas só de ter uma live com essa galera Do começo ali do sertanejo universitário Exato, gente, a live vai ser assim coisa de louco O nome da live é Festival 360 Copo Sujo Porque remete aos barzinhos ali dos estudantes Principalmente aqui, pelo menos aqui de São Paulo A área do interior lá Que o pessoal gosta de tomar a cerveja no copo sujo Na capital é mais ou menos Ah, em Goiânia tem bastante isso daí Aqui em São Paulo é difícil Aqui em São Paulo, a capital não tem Mas já falando sobre o festival em si É legal que vai ser um palco 360 E cada um vai ter o seu cenário ali Então o João Bosque e Vinícius vai ter o cenário dele Jorge Matheus o dele João Neto e Frederico o dele E Humberto e Ronaldo o dele, certo? É, eu gostei bastante que o conceito é bem diferente É claro que a junção de vários cantores já aconteceu, né? Nesse período de lives Porém, o conceito de trazer o sertanejo universitário de volta Gente, só as músicas que a gente tem saudade, né? Pelo amor de Deus, cara, vai ser sensacional Do comecinho, sensacional E por que será, ô, Milha, que o Bruno, ele tá sozinho? Por que será que o Marrone não vai estar junto? Porque a gente sabe que o Bruno, ele se garante sozinho Mas o Bruno e o Marrone tem, tipo, a imagem e já a presença Já dá aquele negócio na gente Por que será que ele tá sozinho? Exatamente O Bruno, pra quem não sabe Ele vai participar de todos os cantores Então ele vai girar ali pra cantar com cada um dos cantores Em cada um, em cada cenário ali do 360, né? E o Marrone não foi chamado A gente não sabe se o Marrone não foi convidado Ou o Marrone não quis participar Ou deixar o Marrone de lado Seria uma puta sacanagem a gente saber Que o Marrone não foi convidado Foi meio que o excluído desse festival Eu tento a crer E eu creio que não foi isso Eu acredito que não Porque separar uma dupla com tanta influência Tão consagrada no mercado Não é muito normal Então eu acredito que talvez a data não deu certo pro Marrone participar Acredito que tem um motivo aí por trás É, muita gente fala que o Marrone não canta nada, né? Que o Bruno faz sozinho a dupla Bruno e Marrone, né? Que é mentira É uma baita de uma mentira Às vezes, eu não tô dizendo que o Marrone não canta Mas nem sempre a voz é o principal de uma dupla Tem tanta dupla que não canta nada Tanto artista que não canta nada E é sucesso A gente não precisa usar exemplo aqui Às vezes, os bastidores A energia que o cara traz ali O exemplo pro outro parceiro Já é uma coisa magnífica, né? Porque pegou essa brincadeira Que o Marrone não canta nada Pô, eu quero ver você fazer segunda voz aí Com o Bruno O cavalo cantando Com todo respeito aqui Pra mim, é o principal cantor Da música sertaneja aí É o Bruno Agora, quero ver você fazer segunda voz Com o Marrone, rapaz É, eu escutei a segunda voz do Marrone Na última live Quando ele cantou com o Jorge Henrique Rodrigo Ele fez a segunda voz E deu pra ouvir E deu pra escutar direitinho A coisa mais linda Técnica e disciplina ali na voz Nossa, é perfeito Você acha que vai ficar estranho assim? O Bruno cantar com outra dupla? Eu acho que é uma coisa inédita, né? Tipo, o Bruno indo cantar com o Jorge Mateus O Bruno indo cantar com... Tipo, uma live com isso Tipo, uma live com isso É uma coisa muito forte, assim Uma live mostrando uma junção das duas vozes E outra É, acho que seria muito interessante É, lógico que com o Marrone seria muito mais resenha Porque a gente sabe que Bruno Marrone As lives do Bruno Marrone Foram uma das principais lives aí Está entre as principais lives do mercado sertanejo aí Tanto por voz, interpretação E tanto por resenha Brincadeiras entre eles dois lá Não é verdade? E eu acho que vai dar muito certo, né? Lógico que eu falo Que se o Marrone estivesse lá Seria outra coisa Mas com o Bruno eu acredito que Vai dar um up ainda maior no festival E aí vai dar um tchan de novidade ali No mercado sertanejo Lembrando Essa live vai ser transmitida aqui no nosso canal TV Meu Sertanejo A gente conseguiu fechar essa transmissão aqui pra vocês Então eu quero todo mundo aqui, rapaz No domingão Uma hora da tarde Vai ser o horário pra você colocar a sua churrasqueira No alí, tomando uma brejinha Vai ter um esquenta, né Miller, antes? Exatamente Vai ter um esquenta desta live Que vai ter Taeme Thiago Thiago Brava E Gabriel Gava Rapaz, eu sou fã demais desse Gabriel Gava Só que coisa boa, hein gente? Ó, não vem falar pra gente que a gente tá pirateando, tá? Que a gente tá, assim, autorizado A transmitir aqui a live pra vocês Nossos inscritos A gente espera que vocês fiquem com a gente E apoia esse momento do canal que é muito importante E imagina, uma transmissão com Jorge Matheus, Bruno João Bosque e Vinícius Humberto e Ronaldo cantando Gente, coisa de louco, né? Sensacional Então esperamos todo mundo aí E ficamos chateados que o Marrone não vai participar Porém Se a gente descobrir, a gente conta pra vocês, né? Exatamente Mas eu acho que não foi nada muito grave, não Porque a graça das lives é o Marrone, né? A graça das brincadeiras Ele é espontâneo Ele é espontâneo Tenta não ser engraçado Mas acaba sendo engraçado, né, o Marrone? É isso mesmo Ele ali naquela ideia de ajudar o Bruno Tentar contornar alguma coisa do Bruno Ele acaba sendo engraçado Acaba batendo cabeça os dois, sabe? É muito legal O Bruno sempre gosta de zoar o Marrone E o Marrone sempre se sai bem ali Nas zoeiras do Bruno Então vai fazer uma falta gigantesca Eu quero que vocês comentem abaixo aí O que vocês acham Por que o Marrone não foi convidado pra essa live A gente ficou um pouquinho triste, né? Mas comentem aí o que vocês acham Lógico que vai ter gente maldosa Porque o Marrone não canta nada Vai lá cantar do lado do Bruno Ah, que eu quero ver você Queria eu não cantar nada E ter tanta coisa que o Marrone conquistou, né? Ele conquistou muitas coisas nesses últimos anos Aliás, desde que ele começou a carreira dele Queria eu estar nesse status Mas o Bruno sempre falou Que a dupla Bruno e o Marrone Está lá no ápice Não é só por conta dele É por conta do Marrone também Que está junto com ele ali Então é isso, turma Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem bastante aí Se inscreve no canal E deixe o dedo no like Tchau, obrigada por estar no vermelho aí E esperamos você aqui no domingão Beijo! Fumo, fumo! Fica aqui com a gente, viu? Domingo, venha nos visitar aqui no canal Ah, vai ter aí a apresentação da GK E do David Brasil também Esquecemos de falar Olha, é muito chique Vai ser engraçado o negócio Tá correndo que eu vou Fazer propaganda de você É que não era você Ai, que saudade do caramba Que eu tô Não fala não pra mim, bebê Sem mais uma noite aí na conta da loucura E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.